Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, aqui a base já tá pronta, né tropa? Como eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tava fabricando a base, construindo a base, né galera? Agora aqui a base tá praticamente pronta, né? Como eu mostrei pra vocês aqui. É só colocar as duas portas pra ficar, na verdade, três portas, né galera? Pra ficar três saídas no muro, tá? Vai dar duas saídas pro muro e uma saída, ó. Tem um cara que volta, galera. Lá quem? Eu vou destruir esse muro aqui, galera. Não vou deixar ele agora, porque eu vou upar a base. E como essa base que é pequena, galera, então eu upo ela sempre pelo gabinete, tá tropa? Eu não upo ela parede pro parede. Eu upo no começo, né tropa? Mas depois eu upo sempre pelo gabinete, tá? Porque é uma base muito pequena. Você vai gastar aí, galera, em torno de 1k e 200, tropa. 1.200 steel. E mais 1.200 aí de titânia, pra você upar ela pelo gabinete. Então é muito pouco, galera. É muito pouco mesmo. Aí você upa, é... Tanto as paredes, como por porta, fundação, upa tudo junto. Agora aqui falta upar pra pedra, já vou upar rapidinho. E já acho que se tiver ferro, já vou upar pra ferro também, galera. Vou procurar a base pra raidar já também, né galera? E vocês verem, né tropa? Eu tinha acabado de entrar no servidor, né galera? O problema é que eu peguei a base do prédio nosso lá, né galera? Na verdade ele quitou do servidor, né? Ficou com vergonha, acabou doando a base pra gente. Aí deu pra upar toda a base, né galera? Com o luxo dele. Nós tá farmando o RU aqui, galera. Começando a farmar minério, na verdade. Tem uns caras trocando tiro aqui, tropa. E eu acho que eles é hack. Porque eu tava com uns caras aqui reclamando de hack. Eu não olhei no repórter agora aqui. Eu olhei antes, né tropa? Eu não sei se é o mesmo cara. Ah, eles não tão se matando não. Eles são amigos. Já mataram o cara. Ah, é uns hacks mesmo, galera. Filha da mãe. Eu vou riscar, galera. Eu vou tentar matar... Aí, ó. Eles sabem onde eu tô, filha da mãe. Aí, fazer o que, né galera? O jogo tá infestado de hack, né tropa? Infelizmente. Eu tô em cima dele, mesmo assim, não consegue me acertar, ó. Liberado, liberado, liberado. Ó, de hack, filha da casa. Ah, o outro chegou também. Não ia dar tempo não, galera. Bom, voltei aqui, galera. Vou pegar o ID deles. Ai, filha da mãe. Ele atira atrás das coisas, ó. E ele tá lá no cafuné do Juro, tropa. Tá lá no mesmo lugar que ele me matou, ó. Ó a distância que ele tava me gerendo. Agora tá atirando atrás do muro também. Meu Deus do céu. Vou fazendo um vídeo aqui, galera. Pra eu poder mandar no e-mail da empresa, né? Que daí já toma banho em questão de 24 horas, galera. Menos de 24 horas já toma banho. Igual aquele um que enradou minha base pelo gabinete mesmo. Ele tomou banho em 40 minutos, galera. Se eu soubesse que ele teria tomado banho em 40 minutos, eu não teria nem quitado o servidor, né? Teria continuado. E eles pedem pra mandar também, galera. Se o hack tá jogando em plan, né? Então, geralmente, não sei o que eles querem fazer. Mas, provavelmente, vai banir essas pessoas que jogam em plan. Vai banir em plan também, né? Vai banir o plan, sei lá. Alguma coisa vão fazer, né? Porque quando eles pedem o vídeo, eles pedem pra mandar... É o vídeo do hack também, se ele tiver em plan. Ai, que filha da mãe. Depois disso aqui, galera. Eu deixei o meu loot aqui em cima, pensando que eles não iam pegar meu loot. Só que eles voam com a fundação também, né? Isso aí é um hack antigo, né, troca? Ai, que desgramado. Pegou o ID de um já. Vou pegar o ID do outro aqui agora, rapidinho. Dá pra tirar. Finalizou. Boa, foi o outro que finalizou, troca. É, porque, ó. 1123 de hora, galera. Já vai tomar o famoso, né, bem? Ó, já mandaram a empresa lá e tchau, obrigado, né, bem? E vocês também, galera, na hora que entrar no jogo, ó. Na hora que vocês veem esse vídeo, provavelmente o hack já vai ter sido banido, né? Mas sempre quando vocês veem esse hack, galera, vocês podem até pensar, ah, mas os hacks não tomam banho, eu tô banindo, tô denunciando, denunciando, os hacks não tomam banho. Toma sim, galera. Às vezes é porque eles usam outro celular, tá? Porque eles dão banho no IP também, tá? Já que vocês veem o tanto que o hack é boost, troca. Olha isso. Se tivesse mais um A12 aqui, uma pistola, teria matado ele, ó. Mas cerca um tiro. Ô, vontade de usar esse revê, ele vai dar uma cutelada nesse pratical, troca. Aí, ó, esse aqui é o ID do outro, tá, troca. Depois ele já tomou banho também. Tomou banho, usou e foi rápido até. Bom, galera, mas agora vamos parar de falar de hack, né, bem? Vamos falar um pouco também pra vocês, galera, sobre a atualização, né, galera. Eu acho que é até por isso que eles estão pedindo o vídeo, né, galera, dos clãs que esses hacks estão jogando, tá? Então provavelmente essa mega atualização que vai vir em breve aí, troca. Não tem a data marcada ainda, mas em breve vai vir essa mega atualização aí, galera. Então provavelmente eles querem trazer uma melhoria pro jogo, né? Tanto de essa questão de hacking, da infestação de hacking, troca, quanto também a questão da otimização de jogo, tá, galera? Se eu não me engano, aquele mapa novo, troca, esse mapa que vai vir aí, ele vai ser um pouco mais pesado, né, galera? Vai ser um mapa mais completo, né? Já aí esses outros mapas, troca, vai ficar um mapa mais leve, né? Com a textura mais leve. O gráfico vai ficar um pouquinho pior, pelo jeito, mas pra rodar em celular mais fraco, né, galera? E daí esse novo mapa pra rodar em celular mais forte, né? Deve ser esse o jeito, galera, que eles abumaram pra poder amenizar um pouco essa situação do jogo, travar, esse tipo de coisa, né, galera? E eu espero que eles realmente façam isso mesmo, né, galera? Realmente otimizem esse jogo, né, troca. Pelo menos se ele fizer isso, igual eles estão falando aí, galera, a questão do mapa. Deixar um mapa mais otimizado, né? Com a textura mais baixa, com o gráfico mais ruim. E deixar esse outro mapa separado, né, galera? Pra quem tem um celular melhor, pra quem joga em PC, esse tipo de coisa, né, troca, troca. É ruim pra quem tem celular mais fraco, né, galera? Tem que escolher jogar no celular mais fraco, no mapa mais fraco. Porém, galera, vai ser muito melhor jogar do que pra agora sim, né? Agora, eu vim aqui na tradezone triturar as coisas. Encontrei um Platinowski aqui, chamar um drop pra ele. Ah, eu já vi esse Platin aqui em outro servidor, galera. Vou doar esse SMG aqui pra ele, ó. Só que vou tirar o SMG. Vou tirar a munição, né, troca. Não sou besta. Já que eu saio lá fora e me mata, né? Ele tá careca, ó. Parece o Godwins. Godwins, tá jogando o Leste agora pro Godwins. Platinowski! Corre não, Platinowski. Acho que eu vou doar esse SMG aqui pra ele, galera. Eu ia triturar ela. Vem aqui, Platinowski. Follow me. Se ele não correr, eu vou doar. Follow me. Será que vai vir buscar? Ah, buscou. Ah, vou dropar a munição também, galera. Vamos ver quem que é. PVP, sei lá o quê, o nome desse clã. Ele pegou, vou dropar a munição também. A bandagem. A bandagem do capacista, saco, tem. Ó, cadê a bota? Acho que eu tinha uma bota aqui também. Não, não tem, não. É, ó. 40 munição, 50 munição. Acho que tá esperando alguém que tá aqui dentro. Tava seguindo ele. O Sérgio tá esperando o cara sair do repórter. Agora ele pode se proteger, né? Só que usa a bandagem, né, Platinowski? Porque senão você vai tomar o famoso também. Não custa nada, galera. Eu ia triturar o SMG. Pelo jeito ele tá pelado. Não custa nada. O drop chegou já. Eu vou batalhar também. Continuar fazendo mensagem de cartão, né, galera. Que agora é o segundo dia do servidor, tropa. Você tem que focar. O primeiro dia você foca na base, né, galera. Ride ali. Sempre focar em aprender a bombar óleo. Avançar a bancada. Parece que tem alguém aqui. Deixar o luxo pra trás. Láquinas, tá aí ainda, Platinowski? Não tem ninguém aqui não, galera. Vou lá. Talvez o cara pode deslogar lá dentro, né? Tem cara no report. Ó, aqui não tem caixa nenhuma. Aqui também não. É bem provável que o cara esteja aqui dentro, galera. Tô com o cartão roxo, né? Se tiver as coisas aqui dentro, eu pego. Tô com a minha outra conta aqui, tá, galera? Isso aqui é minha outra conta. Tá invisível. Eu não sei por quê. Ah, é porque eu excluí o jogo e baixei de novo, galera. Eu excluí de raio, galera. Depois que eu tomei aquele raio daquele raio que eu mostrei pra vocês no vídeo, eu iniciei outro servidor, galera. É, depois, assim que eu terminei a base, novamente, galera, comecei... Não, na verdade, eu tirei um paro pra Steel, né? Tava começando a upar as portas. Upei a base totalmente pelo gabinete da ferro. Quando eu fui upar a porta pra Steel, o raio que entrou dentro da base e já raio de novo, galera. Pela fundação. Aí eu acabei excluindo o jogo e baixei de novo. E aí não baixei as skins de novo, né? O que falar é baixar o jogo, né? Tropa, tem novos vídeos lá também pra quem quer ver, tá, galera, do Project Evo. Acho que eu vou fazer um outro vídeo aí pra vocês, galera, sobre as novas notícias que tem sobre o Project Evo, né? E sobre também uma pré-alvo que vai ser lançada aí, né, galera, de teste pros jogadores jogarem, tá? Fazer o teste do jogo aí, beleza? E provavelmente também, galera, eu vou fazer um vídeo aí sobre essa nova atualização pra vocês, tá, galera? Lembrando que como eu tinha falado pra vocês antes, né, Tropa, eu vou viajar aí na quarta-feira, eu vou ficar uma semana fora, né, Tropa? Então os vídeos que vocês vão assistir, a partir de quarta-feira, vai ser vídeo já que tá gravado, tá, Tropa? Não vai ser o servidor que eu tô jogando, vai ser o servidor que eu já desvoguei, tá bom? E não se preocupa de nós que vai ser um vídeo um melhor do que o outro, bem, então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Lembrando, Tropa, assim que eu voltar de viagem, galera, lembra que eu não vou viajar a trabalho, tá, galera? Vai ser a passeio aí com a namorada, né, bem? A gente vai pra praia, Pratinho! Vamos ver se eu vou esquecer meu nome lá na praia, Tropa, porque a água e amarela vai... Não vou nem falar nada, né, bem? Vamos só curtir a vida, né, Tropa? E esfriar a cabeça um pouco desse let aqui dentro, galera, porque... Oh, lastezinho cheio de hack, viu? Meu Deus do céu! Bom, mas agora é bom saber que pelo menos eles tão pensando em fazer alguma coisa, né, galera? Do jeito que tava antes aí, você não tinha nem notícia se eles iam tirar hack ou não, mas só que agora eles tão pedindo, né, galera? Viu até de clã que os hackers tão jogando, então provavelmente alguma coisa eles vão fazer, né, galera? Vai dar um jeito de eliminar esses hackers aí, né? Na verdade já tá diminuindo bastante, né, galera? Tem muita gente já que tá tomando ban e tá tomando ban rápido, né, Tropa? Não tá mais demorando igual demorava antes, né? E mesmo assim ainda tá a infestação, né, galera? Mas vai diminuir com certeza, né? Já tá diminuindo. Ó, já fiz o carrébs aqui, né, galera? E vamos continuar a fazer cartão, né, Tropa? Consegui aí uma dinamite, um explosivo. Se eu não conseguir o explosivo, eu vou acabar comprando, né, Tropa? Ah, galera, eu vou passar aqui na barra dos Pratinosos, aquele um que eu doei a arma pra ele lá na Trade Zone, ele é do clã de inscritos, Tropa. Eu tô indo na base deles agora, ó. Vou mostrar pra vocês meu novo carro também, galera, de PVP. Ele não capota, Tropa. Olha só esse carro. Ele não capota de jeito nenhum, galera. Você pode fazer o que você quiser. É um pouquinho caro pra fabricar, galera. É 263 de estilo. Ó, na verdade, é barato, né, galera? O problema é que é pra solo, né? Pra solo, ele é um carro caro. É 263 de estilo. Quase 300. Ele não capota, cara. Esse carro aqui não capota. Olha a base deles, ó. Tá com o muro igual o meu. Platin! Vou chegar aqui bem pertinho. Vamos ver fazer uma SMG pra eles aqui também. Eu acho que eles não têm SMG. Ah, tá. Roupa de feta também. Parece que eles estavam falando que não tinha, né, Tropa? A gente troca a luxo, né, galera? Eles têm, se eu não me engano, a perneira aqui. Eu não tenho a perneira. Eu tenho só o capacete. Ó, o outro platin também tá invisível pra mim, galera, ó. Eu tenho que ver com a skin que ele tá usando pra poder baixar essa skin, né, Tropa? E eu tenho que ver qual que é a skin que eu tô na outra... Ah, da outra conta eu lembro. Que é aquele do passe antigo, né, Tropa? Um passe bem antigo que teve. Se não me engano, acho que é o primeiro passe que eu comprei, né, daquele... A skin do meu outro personagem, da outra conta. É a outra conta, galera. Pra quem não sabe, tá? Eu não jogo na outra conta direto, Tropa. Por causa que é do iPhone, tá, galera? Aquela primeira conta que eu tinha quando eu comecei a jogar o Lash, tá? Era no iPhone, né, Tropa? Então o iPhone, ele fica o jogo fechando toda hora, tá? Então não dá pra jogar. Apesar que esse dia aí, galera, eu acabei começando a jogar o... Iniciei o servidor com ela pra poder não usar o... Opa! Refinador de titã, galera. Meu, do Naçal Azul. Meu, pai amado. O segundo dia de servidor, galera. Olha isso. Ninguém me raida mais, bem. Esquece, Platinose. Não raida mais, ó. Bom, só tem que chegar na base agora, né? Agora é a hora, né, galera, que você fica gritando. Segura a mão de Deus. Você reza mil avos maria, né, bem? Pra chegar na base vivo, né, galera? Sua intenção é só chegar na base vivo, né? Salvar o loot. Bom, galera, já guardei o titânio. Eu já coloquei o refinador na base, na verdade. Não consegui colocar o... Ó, tem loot aqui no chão. Olha o Platina farmando ali, ó. Acho que ele matou o outro aqui no bastão. Ou foi o outro cara que matou, né? Oi, Platina. Tá farmando pra mim aí, bem? Surpresa, meu escravo. Libera dano, libera... Olha, eu tô aí. Olha o outro indígena também, meu do I. Agora cadê? Tá aqui, libera dano. Não corre não, Platina. Você vai morrer, bem. Libera dano, libera dano. Morreu igual bosta. Vai, Platina. Você é o escravo do Alpha, bem, tome. É o escravo do... Eita. Muito obrigado pelo loot, Platina. Aves que tamo junto é nóis. Coitado, Platina. Ah, mas se ele tivesse uma arma também teria que me matar, né, galera? Esse Platina eu não fiquei com dó dele não, viu? Mas não fiquei nem um pouco. E esse outro aqui, será que tem loot? Ó, tem essas torres aqui, galera. Pra quem não sabe, ela dá 10 cordas se você triturar, tá? Deixa eu jogar umas coisas fora aqui, galera. Eu ainda tenho que ir na Bandit Camp fazer cartão. Dá uma olhada em cima, né, galera? Vê se tem ninguém caindo aqui de planador, né? Porque os caras vêm atrás. Ó, eu vejo outro Platina. Olha, Platina, libera dano. Libera dano, meu robô. Morre pra quem é desgraçado. Toma. Oxi, tá vida infinita, né, Platinowski? É, se fosse ele me atirando, galera, ele me dava 3 tiros de SMG e ele não me matava. E eu tô de full osso, viu? Quer ver que ele não tem roupa nenhuma. Ah, é o mesmo cara lá de antes, galera. Deve ter pegado o luxo do chão aí, ó. Full osso. Full couro, quer dizer. E tem umas partes da roupa que a gente nem tinha, ó. Gastei quase um pente pra matar o cara. Aí quando é ele atirando em mim, o cara dá dois tiros e me mata. Ó o outro Platina aqui, ó. Vai Platina. Não, eu não vou matar ele não, galera. Fala o mim. Vem aqui, Platinowski. Vem aqui, Platinowski. Eu não vou te matar. Fala o mim. Se você não parar, eu vou te matar. Amizade, amizade. Será que eu dropo... Ah, não, mas só tem SMG, galera. Eu não vou voltar lá na base, não. Eu tô indo lá na militar. Ah. Não, galera, eu não vou doar SMG pra ele, não. O que que eu posso doar aqui? Não tem nada. Ó, tô fazendo amizade, coitado. E aí, depois se eu encontrar ele por aí de novo, eu vou... Eu não vou matar ele não, galera. Bom, a chance que eu adoro que eu tive dele é de não matar, né, galera. Porque eu poderia ter matado. Não sei se ele tem luz também, né. Bom, galera, eu cheguei aqui na militar agora. Vamos ver se o Avenger tá aqui, ó. Tem dois caras no repórter. Três caras, na verdade. Esse cara já tava no repórter antes, tropa. Só que antes ele tava online, né. Agora eu não sei se ele tá off. Ó, tem um cara atirando ali dentro. Eu tô achando que esse cara tá preso dentro da sala, tropa. E esse cara tava online. Daí eu tive que me sair correndo, que eu escutei barulho de tiro. E eu tava com o cartão roxo sem arma nenhuma, né, galera. Sem roupa também, né. Tava só com a máscara e o cartão roxo. Eu fiquei com medo de perder. E o cara atirando ali ainda, de 12. Fiquei com medo e vazei fora daqui, né, tropa. Voltei pra base. E agora ele tá aqui de novo e continua online. Aqui, galera, ó. O carinha que eu falei, ó. Dentro da sala, ó. Oi, Pratinho. Gente! Tá usando a estratégia do Alpha aí, bem? A pior merda que eu fiz foi ter mostrado pra vocês, né, galera. Mostrado no vídeo aí essa estratégia, né. É verdade a pior coisa não, né, galera. Porque acho que não é justo, né. É só eu achar uma estratégia e ficar usando sem mostrar pra vocês, né, galera. Ter vantagem, né. Eu não quero ganhar de alguém por ter vantagem, né. Eu quero ganhar de alguém por ser melhor, né. Por treinar e ser bom. Pratinho! Vamos treinar, Pratinho. Pratinho, tem muitos que preferem usar hack do que treinar, né. Mas agora vai tomar o famoso, né, bem. Tem muitos também que usam hack antes, né, galera. E parou de usar. Só que o banho tá chegando, né. E aí fica lá sem saber por que tomou banho, né. Só que pode saber, pode ter certeza, pessoal. Não, você tá tomando banho pelo hack que você usou. Ou o amigo seu que era hack, tá. E a sua conta, Pratinho, você não recupera mais bem. Essa é a conta, Pratinho. Bom, galera, minha estratégia aqui, tropa. Coloquei um resistor lá, mesmo que tenha o cartão. Porque esse platinho vai pensar que eu vou colocar o cartão e ele vai sair correndo, né, galera. Eu acho que ele até saiu, ó. Porque se ele tiver luz, tropa, ele vai imaginar que eu tenho o cartão, né. Que eu vou abrir a sala e vou matar ele. Então ele pode ter saído correndo, né, galera. Minha estratégia foi essa. Eu não tenho cartão também. Eu tenho na base, né. Eu acho que não saiu não, hein, galera. Será que ele tá aqui ainda, mas não é possível. Filha da mãe, galera. O Platinho é esse aqui, ó. Bicho é esperto, tropa. Platinho safado. Como é que você sabe quando tem cartão, Pratinho? Como é que você sabia que eu não ia abrir isso daí e ia te matar, Pratinho? Bom, galera, eu vou... Vou fazer o seguinte. Vou esconder meu loot aqui, ó. Aqui, galera. Fui subir aqui na escada, ó. Nessas pedras e acabei tomando liberação, tropa. Ô, bug nojento, viu. Voltei lá na base, peguei o cartão. Imagina se esse cara sai daqui agora, galera. Ainda bem que ele não viu de certo, não olhou no repórter, né, galera. Pô, eu acabei vindo na sala errada, galera. Não é essa aqui, não. Essa aqui é a sala verde, ó. Eu vou aproveitar e vou fazer ela logo também. Ver se tem cartão azul. Eu já pego também, né, galera. Ah, vai. Cadê meu cartão? Vamos, acelera, bem. Acelera, acelera, Pratinho, né. Ah, não sei que ela tá azul, não. Poxa, eu jurava que eu tinha visto. Boa. Tá bom que demora um pouquinho também, galera. Pra ver se eu consigo fazer o Avenger. Não sei se o Avenger tá ali. Se tiver, eu já vou aproveitar e fazer também, né. Pronto, Pratinho, já vou fazer a sala roxa agora, galera. E matar esse Pratinho, que tá lá dentro, lá, galera, ó. Tá lá em cima. Ele acabou de fazer de novo as caixas. Pratinho. Corre, acelera e mata, velho. Vai, Pratinho, subi. Liberada, liberada. Eu vou botar Pratinho, é feito alfa, bem. Cadê o loot, Pratinho? Vai, cadê o loot? Ixi, não tem quase nada aqui, meu Deus do céu. Fica até por isso que ele... Opa, cinco... Ah, não, explosivo eu já tenho. Já tem, ele tem muito, na verdade. Ele acabou de pegar a sala roxa. Agora eu vou deixar minha conta aqui. Vou ficar mais aqui, galera. Vou deixar a conta aqui dentro agora. Até respawnar, meu. Depois que respawnar, eu vou. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E aí?